Rondônia foi o estado escolhido para as cerimônias de entrega dos prêmios Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente 2015. Essa é a segunda vez que o evento acontece aqui. A primeira foi em 2009, quando houve a junção dos prêmios. Esse ano foi avaliado inclusive projetos viáveis na crise econômica. Que incentiva a questão de inovação tecnológica, empreendedorismo, desenvolvimento regional. Tem muita gente pronta com boas ideias, falta incentivo, falta financiamento e é exatamente desta parte que o prêmio trata. Mas é um prêmio que é do telespectador. Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos pode concorrer a esse prêmio. De telespectador a ganhador do prêmio, esse é Lucas Trindade do Amapá, de apenas 22 anos. É só uma ideia em que as pessoas possam anunciar os resíduos que elas produzem e as empresas ou cooperativas de reciclagem possam ir até essas pessoas e comprar esses resíduos. E assim como o Lucas, mais pessoas têm criado ideias inovadoras para a Amazônia. Ela consiste no aproveitamento de um super produto da cadeia produtiva do Dendê, que é uma bucha, uma fibra. O projeto propõe usar essa fibra para recuperar áreas degradadas. A nossa proposta é produzir energia aproveitando o potencial da energia solar do estado do Amazonas e da região amazonense. Na floresta, catando semente, catalogando madeiras para a fabricação dos instrumentos, com reaproveitamento. E essa é a gratificação de dizer que a gente está no caminho certo. Apenas uma proposta não veio dos estados amazônicos. Gente de longe também tem interesse em colaborar com a Amazônia. Tiago é de São Paulo e foi premiado na categoria social. Todo mundo ao redor da BR319 planta mandioca. Então a ideia é de tornar esses cultivos sustentáveis, criar uma rede de produção com as mulheres. De Rondônia foi aprovada uma proposta que usa o mel como instrumento de transformação social, inclusão e inovação tecnológica. Quem vai explicar mais sobre isso para a gente é o autor do projeto, o Roberto. Roberto, como é que funciona essa proposta? Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade desse prêmio. Estou muito contente em representar o estado de Rondônia com esse prêmio. Esse prêmio surge com a ideia de justamente usar uma potencialidade do estado de Rondônia, que é a produção do mel. Com a produção do mel, tendo o mel como um produto, nós pretendemos capacitar os produtores que estão envolvidos com esse mel. E é daqui também o destaque da empresa da Amazônia. Esse é o nosso primeiro prêmio em nome da NutriZone. Nós estamos muito agradecidos pela premiação. E o homenageado desse ano como personalidade amazônica foi o professor paraense Edson Pinheiro. Olha, eu jamais imaginava ganhar esse prêmio. Nem me sinto personalidade. Com esse tamanho não dá para ser personalidade. Sou tão pequenino e uma Amazônia tão grande. Mas eu fiquei muito honrado. Gente que busca meios de tornar a riqueza da biodiversidade amazônica ainda mais forte, mais valorizada e com potencial transformador para seus povos. E para quem também deseja colaborar com a região, deve ficar atento à edição 2016, que será no Pará, em comemoração aos 400 anos da capital Belém.